E aí galera, salve, salve, eu por cá, viu? Tentar leitinho no cabelo, tirar aquele branco Como eu falei, de férias, mas estou nas atividades, viu? Abrindo a facinha aqui, mexendo na obra em casa, né? Vamos que vamos, nós não para De férias, mas trabalhando mais do que Mais do que quando está trabalhando de verdade mesmo Na profissão, caminhoneiro A redinha, que é para o bodinho da medida, né? Você está doido? A coivara que eu fiz ali, ó Não para não, viu, véi? Pauleira Coivarona aí Você está doido? Puleirinho para as penosa Puleirinho para as penosa Isso aqui estava feio, o quintal de casa aqui Estava só a situação, que só Deus na causa Está andando um talentinho, né? Estou tapinadinho aqui Daquela ponta ali, ó E aqui, ó Mas hoje nós termina pelo menos nesse lado E o fuscão está ali, viu? O fuscão está ali Mas eu vou fazer uma Uma retrospectiva Das minhas férias Vou fazer um vídeo Montando aí O que eu fiz O que eu estava fazendo nas férias Os pneus aqui para nós Encher a fossa, né? Temos 15 pneus aí 15 pneus Derrubamos aqui do meu pé de graviola E a nós, valeu Tchau